Dica maravilhosa que vai perfumar sua casa por 30 dias seguidos. Muito fácil e muito econômico. Vão precisar, gente, de álcool. Tô utilizando o álcool 70, mas pode ser qualquer outro que você tenha, menos o de posto, tá? Então, coloquei 4 colheres de sopa de álcool 70 e tô colocando aqui 2 colheres de sopa de água, tá? Essa água aqui, ela vai quebrar todo o efeito explosivo do álcool. Então, vai ficar uma receita super fácil, rápida e segura. E vamos colocar também cravo da Índia. O cravo, ele tem propriedades medicinais. O aroma dele repele os insetos, porque o seu cheiro característico é desagradável para os insetos. O cravo também, ele é rico em um óleo essencial, que é o eugenol, que é uma propriedade inseticida que afasta mosquitos, moscas e formigas. Esta mistura aqui é a forma mais eficaz de acabar com os mosquitos na sua casa. É um método barato e que cabe no seu bolso. Vamos precisar também de uma essência. Pode ser qualquer essência que você vê na sua casa, pode ser essência de pinho. Inclusive, pode ser também pinho sol, viu? Se tiver, é maravilhoso para contra mosquitos. Se você preferir, pode colocar essência de baunilha. Enfim, qualquer um que você quiser colocar. Quanto mais dias passam, gente, mais o ambiente vai ficando perfumado. Porque o cheiro do cravo, ele vai exalando diariamente por esses buraquinhos aqui, ó. A minha casa está incrivelmente perfumada. Isso aqui, você encontra em qualquer supermercado. Ele vem com um produto, né? Isso aqui é da marca SBP. Só que o meu acabou. E se eu for comprar outro, acaba saindo caro. Ele custa mais de R$40,00 aqui. R$40,00, R$50,00. Então, com esses ingredientes muito mais baratos e seguros, eficazes, resolvi fazer aqui para compartilhar com vocês a forma como eu faço aqui em casa. Então, peguei aqui um funil. Como eu falei para vocês, quanto mais dias passam, mais vai ficando perfumada essa água. Que ela vai ficar mais escura por causa do cravo. E a gente acaba tendo aquela sensação de bem-estar, refrescância, vigor e harmonia. Com um perfume muito agradável aí dentro de casa. Isso aqui eu estou usando para espantar mosca, espanta formiga, pernilongo, barata. Qualquer inseto, sabe? Você coloca no tomate. Estou fazendo um teste aqui rapidinho para vocês. Mas aqui eu vou esperar passar dois dias para ele ficar mais concentrado. E aí eu vou mostrar para vocês aqui o quanto eficaz esse produto aqui é. Muito rápido, gente. E maravilhoso. E... Ele está assim, no primeiro dia ele fica com uma aguinha assim, como vocês estão vendo. Mas eu vou esperar passar alguns dias. E aí você pode... Quando você coloca na tomada, ele começa a sair todo o vaporzinho, sabe? Uma fumacinha. Que é o cheiro subindo e espantando os mosquitos. Então eu vou mostrar para vocês aqui. Vocês colocam e a mágica acontece. Gente, você deixa isso aqui na tomada o tempo todo. A casa fica muito perfumada. Espantando todos os mosquitos que estiverem na sua casa. Espantando todos os mosquitos que estiverem na sua casa.